Até os 18 anos de idade, a Ramila não sabia quem era o pai biológico dela. Ela disse que a última notícia que ela teve dele foi quando o meu avô falou pra ele ir embora, entendeu? Disse pra ele viver a vida dele, que ele era muito novo. Só que minha mãe, ela sempre procurou por ele, mas nunca achou. Até que um belo dia, de tanto ela procurar, ela acabou encontrando ele. Um exame de DNA confirmou que o pai é um namorado antigo da mãe. Nesta audiência, eles formalizaram o reconhecimento. Pra mim é um sonho realizado, que eu sempre tive orgulho dela, sempre tenho orgulho do meu nome. E ela carregar o meu nome agora pra mim é um presente do céu. Se eu chegar a faltar, eu sei que eu vou deixar alguma coisa pra ela. Pode não ser muita coisa, mas pelo menos ela faz parte. Ela é parte da família. Agora ela tem pai. Agora ela tem um pai. Em breve, a Ramila vai ter um documento novinho, agora com os sobrenomes da mãe e do pai. Ramila Lima Dávila. Uma família nasceu. Encontrar o Evandro fez o amor da adolescência brotar novamente. O nosso romance começou, nós éramos muito jovens, né? Tanto eu, que era bem jovem, e ele também, que era jovem. Então aí a gente pôde viver o que a gente deixou pra trás, interrompido, né? Ficou uma história inacabada. Mais de 5 milhões e meio de crianças brasileiras não tem na certidão de nascimento o nome do pai. Muitos não sabem que o reconhecimento pode ser feito gratuitamente por meio da defensoria pública. Na maioria dos casos, não é preciso entrar com ação na justiça. O dia D em todo o país teve como objetivo agilizar os atendimentos, sem custos, sem brigas e sem processo. Pessoas que, às vezes, têm lá o interesse de realizar um exame de DNA, sim, nós temos a possibilidade de realizar esse exame aqui. Mas a grande maioria não. A grande maioria voluntariamente reconhece essa paternidade e voluntariamente eles assumem essa paternidade no termo de conciliação, numa sessão. E esse documento é encaminhado para o registro civil e lá é feita a retificação desse registro. Se soubesse que era simples assim, o Leonardo tinha reconhecido antes. Agora foi mais fácil, né? Mas sabia que era melhor assim de jeito, né? Fala assim, mas menos preocupação, menos... Foi rápido. Foi muito rápido. Se soubesse, o senhor tinha até feito antes? Tinha. Até porque o coração não tinha dúvidas. Além de sangue, é papel agora, né? Agora austréia. Meu pai, meu grande amigo, né? Jogador de damas.